É, meus amigos, quem acompanha o canal aqui já tá por dentro de tudo que acontece no motociclismo da forma mais rápida que nós conseguimos veicular aqui pra vocês. Porém, meus amigos, teve alguma mais, teve agora, né, mais um avanço da Bajar de Brasil no nosso mercado brasileiro. Essa notícia é em frente ao nosso mercado e isso tá atingindo principalmente a galera do Nordeste que, ó, essa notícia é muito boa e eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar do que eu tenho pra falar pra vocês, porque, olha, a Bajar está em plena expansão e vocês sabem que ela tem uma promessa de praticamente dobrar os seus concessionários até o final do ano, beleza? Então, vamos discutir tudo nesse vídeo porque temos novidades da Bajar, a Bajar chegando em novos ares e novos locais aqui no Brasil e sendo a galera do Nordeste a principal beneficiada nisso tudo, beleza? Então, eu te convido a se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like e comentar o que você acha da Bajar aqui no Brasil. Se você acha que ela tá indo muito rápido, se ela tá indo lento demais, comenta aí também, tá? Lembrando que se você precisa de um seguro, corre o Tô Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá pra dar uma e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Bora! Bom, cá estamos nós no site Motociclismo. E aqui já começa daquele jeito. Bajar expande presença no Nordeste com duas lojas em Pernambuco. E aí a galera de Pernambuco, meus amigos, pode estourar o champanhe que já chegou. Tem muita gente, principalmente nessa cidade, nas redondezas, que não via a hora de chegar uma loja da Bajar e agora chegou, tá? O que muitos pediam. Agora tem uma loja da Bajar aí. E vamos acompanhar como que vai ser a precificação das lojas, principalmente agora que tem uma loja da Bajar vendendo todos os seus modelos aí. Eu já tenho recebido essa notícia já tem uns dias. Mas já tem um gênero, acho que foi ontem, ontem ou anteontem, não me lembro agora, não me recordo, sobre essa loja que já tinha sido inaugurada. Mas como não tinha foto, não tinha nada, eu esperei sair uma matéria e aqui está, tá? A Bajar do Brasil anunciou nessa quinta-feira, 9 de maio, a inauguração de duas concessionárias em Pernambuco. Ambas serão comandadas pelo grupo Via Sul, que também é responsável pela operação da Bajar e Nilvia de Salvador. Pra quem não sabe, esse grupo é um grupo bem considerável que tem lá no Nordeste, é um grupo bem grande. Inclusive, um tempo atrás, né, eles estavam passando por alguns problemas, né, na questão de entrega dos produtos e tudo mais, questão de nota fiscal, coisa que também já aconteceu com algumas lojas aqui no estado de São Paulo, que passaram por alguns problemas assim. Normalmente foi solucionado, normalmente é solucionado rápido, e lá em Salvador também foi solucionado rápido. E agora eles já chegaram lá em Pernambuco e com toda certeza não vão passar pelos mesmos problemas, porque a essa altura do campeonato já aprenderam, né, como que é os procedimentos padrões da Bajar e toda essa questão de nota fiscal com nota, com moto, né. Então, assim, é um grupo que vende, tem inúmeras lojas de carros, marcas de carros, e eles trabalham agora também com motos, meus amigos. E eles aprenderam através da New Via, lá em Salvador, que o público que compra a Bajar não é o mesmo público que compra Honda nem Yamaha. Os caras são mais críticos, pegam mais no pé, ficam em cima. Então agora eles já, com toda certeza, tá, eu não tô gravando nada, mas com toda certeza, dadas as circunstâncias, eles já devem estar tirando de letra, beleza? Uma das lojas de Pernambuco ficarão na capital Recife, olha só que interessante, enquanto a outra está entalada em Caruaru. Olha, duas lojas, que coisa show de bola. Nesse sentido, a gigante indiana fortalece a sua presença na região Nordeste, além de passar a contar com 14 unidades em todo o Brasil. Muito bom também. Vale lembrar que a Abajage, ela completou recentemente um ano de operação aqui no Brasil, e nós já estamos vendo uma mobilização muito interessante. A Abajage também, desde quando ela trouxe a Dominar 400 para o nosso mercado brasileiro, né, o mercado nacional, ela alterou apenas, somente uma vez, o preço da Dominar 400, que é uma coisa muito louvável, e mostra pra gente que consegue ter uma precificação muito interessante, né? A Abajage tem que manter esse preço, tem que manter esse preço de R$ 24.990, porque é um preço que está sendo um divisor de águas, principalmente aqui no nosso mercado brasileiro, porque é que nem eu sempre falo aqui pra vocês, a Abajage, além dela trazer uma dinâmica, além dela trazer motos mais equipadas, mais tecnológicas, ela também criou uma regra de precificação, uma régua, né, na verdade. Eu falo regra, mas é uma régua de precificação, então a gente consegue ter uma noção do que vale ou que não vale. E vocês viram, né, que depois que a Abajage caiu aqui no Brasil, que teve esse preço estacionado, todas as outras marcas deram uma estacionada também, por mais que teve uma variação de uma, uma variação de outra, mas elas deram uma estacionada, porque não tem como, né, mas tá todo mundo de olho no mercado brasileiro, e agora a Abajage chegando com 14 unidades em todo o Brasil. E aqui, né, tem uma fala do Valdir Ferreira, Managing Director da Abajage do Brasil. E olha isso daqui, O Nordeste é um dos principais mercados de motocicletas do Brasil. É uma região em que a moto é de extrema importância como meio de transporte e instrumento de trabalho. Nosso objetivo é levar a liberdade de escolha para o público da região, não apenas nas capitais, mas também em cidades menores como Caruaru. Por isso, nosso time tem trabalhado incansavelmente para efetivar o nosso plano de expansão com a maior agilidade possível. Maceió Lagoas será a próxima cidade nordestina a receber a loja da Abajage, afirmou Valdir Ferreira, Managing Director da Abajage Brasil. Olha só, muito interessante. Aqui tem umas fotos da loja, uma nova inauguração, tá? E vale destacar também que eles falam, né, que até o final de 2024, eles querem triplicar sua rede de concessionários em relação ao ano passado, totalizando 30 unidades do Brasil afora. Olha, eu já falei para vocês a respeito disso, é louvável essa meta, muito louvável, mas eu particularmente acho um pouco difícil, né? Porque a gente chegou no meio do ano, basicamente, e eles têm apenas 14 lojas, apenas não, né? Dada a meta que eles deram, mas são 14 lojas, então 30 lojas, só se eles acelerarem muito daqui para frente e der um jeito de inaugurar, no mínimo, 3 lojas por mês. Então, assim, é muito complicado, tá? Mas nesse sentido, já estão no cronograma próximos meses e a abertura de novas mãos, olha só, Sorocaba, Curitiba, Maceió, Alagoas, Manaus, Marabá, e também, né, outras unidades na cidade de São Paulo. Também é muito interessante, tá? E aqui eles falam mais onde tem as lojas e também o endereço das lojas também. Printa essa parte aqui da tela para você ficar por dentro, né, você que é da região, você que é da cidade, mais uma expansão da Bajage Brasil chegando ao nosso mercado brasileiro. E como deu para ver em toda essa matéria, né, que eu li aqui para vocês, a Bajage realmente está vindo para cima do mercado brasileiro e isso para nós que queremos uma dinâmica, queremos mais um mercado muito mais disputado, né, com diversidade de modelos, diversidade de lojas, opções de escolhas melhores para nós que queremos ver esse mercado, né, bem disputado. Isso é uma coisa maravilhosa. A gente sabe que o mercado brasileiro está em constante mudança. Vemos inúmeras marcas como Shine Ray, Rao Ju, crescendo muito em emplacamentos. Também podemos ver uma marca que não é do mesmo nicho da Bajage, por exemplo, mas é uma marca, né, de motos bem nichadas que está se sobressaindo, apesar de tudo, que é o caso da Royal Infield, também que está sobressaindo legal sobre tudo isso que está acontecendo. Então, a gente pode ver que essa expansão da Bajage está sendo muito feliz da forma que está sendo feita, né. Lembrando também que temos fábrica da Bajage, a partir do meio do ano, agora já vai estar a operação. Olha, eu tenho uma informação que chegou em mim, não é nada oficial, já estou cravando aqui para vocês, que a fábrica da Bajage pode já estar em operação, mas ainda não foi nada confirmado, beleza? Vou procurar a confirmação e futuramente trago aqui para vocês. Mas mesmo que eles forem confirmar, eles não vão falar que a fábrica já está operante, porque eles vão procurar fazer uma nota, respeito e tudo mais. Mas a informação que eu tive é justamente essa, lembrando que falta ainda a confirmação, beleza? Então é isso, muito obrigado pelo vídeo, pela surpresa do vídeo, beijo no coração e eu vejo vocês amanhã de manhã, beleza? Fui, é nóis!